Eu sou paranoico, medo desse mundo Quero ficar só e ter medo de meu fundo Dentro de um lugar, subterrâneo sempre E com repetiriano, me escondo da gente Eu sou paranoico, não consigo escapar Dentro do meu mundo, só quero ficar Dentro de um lugar, subterrâneo sempre E com repetiriano, me escondo da gente Eu sou paranoico, não consigo escapar Dentro do meu mundo, só quero ficar Luzes na tela, minha única vista Nosso sistema